Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e ativa o sininho e mete aquele dedão no like aí pra fortalecer o corre, demorou? Tem que ativar o sininho, mano. Eu vou, ó, você que tiver com o sininho ativado, eu quero que você me mande a foto lá no direct no meu Instagram que vai tá aparecendo aqui agora, tá ligado? Que eu vou mandar um salto pra você lá no Stories, demorou? Mas tem que ativar o sininho, se não ativar o sininho não compensa. Show de bola? Ai, deixa eu ativar aqui e mandar uma foto, então. É demoroso, né? Mano, gente, ativa aí e já manda o sininho. Mano, quem tá aqui é o meu querido Zaneteira, mano, salve aí, Zanete. Uhul, MaxPoyDVD. Corre, rapaziada. Pira, hein, Brasil? Ó, na foto que você manda no direct dele, você comenta hashtag cheirador de cola lá. Mentira. Mano, vamos colocar também, temos aqui também o Gabriel 0060503. O... 3406. Ô, Luquinhas, Luquinhas Rivas. Olá. É o Alec, é o Alec, fala bem. É o Alec, hein, meu irmão? Tamo também com o Zetinho 2000. É, ele morreu. Morreu. O Zetinho morreu. Eu tava mutado. Ele tava mutado. Tava com tanta emoção, tá ligado? Ele tava com tanta emoção que ele não entendeu. O PEP. Opa, e nós vamos hoje fazer uma parada muito da doida, mano, que é um arremesso de carros aqui. Só que não vai ser um arremesso de carros lá no aeroporto. Vai ser um arremesso de carro aqui na construção. Show de bola. O Zoião não pôde ditar porque ele acabou de gravar aqui pra publicar um videão pra vocês. Então, mano, um salve aí pro Zoião. Né, mano? Vai lá e fala com ele que veio por mim. E tamo junto, mano. Vambora. Vamos parar aqui. Cês tá ligado que é arremesso. É, quem chegar a cinco primeiro ganho. Ô, mano, eu só tenho um problema. É muito carro pra pouca mão. É isso que vai ser bacana. É que o Unzu vai tomar na jabiraca, tá ligado? Eu não quero nem saber. Doido, meu irmão. E eu quero fazer uma caguetagem já antes de começar o vídeo. Vambora. Era pra CS1 e tem uns caras IS2 que eu vi. É mesmo? Opa, tem uma huracan. Olha a huracan do 0-0. Cês são tudo X9 aí, ó. Tudo errado aí, ó. Olha a huracan. Olha o GTR do Zetinho. Eu falei na haste, só. Olha o CD. A gente corre pelo certo. É, olha o escort do moleque da morte. Um bando de sujão que tem. Tá ligado? Só o pó do Gold. Só o pó do Gold, mas tá valendo. Mano, então, primeira contagem. One, two, three, go! Ó, não pode rodar não, hein, seu charlatão. Seu bando de charlatão. Eu vou cair primeiro que todo mundo aí, né? Olha lá, mano. É sacanagem. É pra lá ir freando, hein? É pra lá ir freando, hein? Bateiro de aberto. Pô, louco. Jogaram um pônei em cima do meu carro ainda. Ó, engraçado. Olha, você vê? Quem é que é engraçado que quem levou é quem tá com S2, né? É engraçado. Olha, você vê? É engraçado essas coisas. Pode trocar. Pode trocar. A primeira tá do Gabriel. Ó os anecos pulando de novo. Aqui. Ah, cara, eu fiquei lá sozinho lá em cima. Aí você sentiu incomodado, mano? Eu senti saudades. Ah, entendi. Então, vambora de novo. Pô, mano, fizeram charlatanice, hein? Me rodaram, eu tô com o teu jeito aqui. O melhor que sabe aqui de pegar um carro dentro do quadrão. Vale charlatanice, hein? Vale rodar o amiguinho, você tá ligado, né? Vale? Vale. Aqui tá causando a discórdia. Ei, tira. Ô, Zestinho já não participa dessa rodada. Vambora. Você vê? Vambora. Olha o Pileu do Brasil. Vambora. One, two, three, go. Olha, eu não vou cair, não. Não vou cair. Opa, o bom que deram o Nimi ao Juá. Ô, Pepe, ô, Zestinho. Foi o Peppa. Ô, Peppa. Peppa 1, Gabriel 06, 1, e eu vou trocar de carro. E aí, Zestinho aí, né? É, ué, não. Meu carro não tá valendo a pena ficar com ele, não, pô. Eu peguei no S1, aqui você vai trocar. Não, eu tô de S1, pô. A troca tá autorizada, então? Não, eu estou de S1, a troca tá autorizada, mas eu estou de S1. Pois é, mas o Zestinho não trocou, não. Zestinho, troca logo aí, Zestinho, sujão. O Gabriel é trocar, eu vou trocar. Não vai ser um, Zestinho, não. Ó, o Zestinho sujão, hein, gente. Zestinho é sujão. Ô, Michael. É, né? O milkshake da morte, a gente já até entende que ele já é sujo de natureza, né? Não, mas o milkshake da morte, eu acho que ele tá só de espírito com nós. Ah, que bom. Cadê o escorte? Eu não vi o escorte pular nenhuma. Então, vamos lá, tá um a um aí, né? É melhor de três o bagulho. Melhor de três o rolê, né? Vambora. Um, dois, três. Nossa senhora, Max. Sai, sai, moleque. Eu sabia que ele ia entrar rodando, mano, o rolê. Ah, eu bati no caminhão. Não, mano, deu o pé de novo, 0,6. Não deu, não. 0,6, 2. Mano, pô, mano, se o 0,6 ganhar de novo vai acabar o vídeo, velho. Pô, se eu não tivesse batido no caminhão ali dentro... Eu não pulei. Uai, tem até Monza aqui, é? É isso mesmo? Olha o pedaço de pallet ali de madeira. Tem Monza, mano. Os pallets soltaram uns fly ali de tanto voando. Ah, não é Monza, não. Eu jurava que essa BM era o Monza. Sério mesmo, velho. Pô, me derrubaram lá embaixo. Não, vacilo é o carro que eu peguei, mano. Mano, aqui, ó. Tem todo mundo que fica quase caindo. Quase caindo, quase caindo. Todo mundo ficando quase caindo aí. Vai, 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 vai. Vocês podem entrar, viu? É só vocês pôr o S1 e ir lá por lá também. Vambora. 1, 2, 3. Nossa, meu carro tem uma partida aqui e demora pra... Caramba, mano. Olha a partida do Max. Ah, vou bater. Ah, mano, bati no negócio aqui. Ah, eu bati no negócio aqui. Nossa! Na hora que eu vi o Pedro chegando aqui, eu falei... Eu bati no elástico, cara. Tudo maluco aí. Quem levou? Eu tava andando sozinho. Fui eu. Fui eu. Fui eu. O Alan... O Alan Max. Mano, vai contando os seus aí, porque eu não sei não, viu? O meu tá... Eu tô com... Tá um pra mim, dois pro... Pro 06, um pro Pedro e um pro... É, só isso. Demorou. Vambora. Nem nenhum ainda. Posso trocar de carro? Pô, mano, eu vou... Eu não vou pontuar, mano, de novo. Aí é sacanagem. Meu carro até tá bom. O problema é que eu bato nas... No... No... Nossa, vai me empurrar lá. Aí eu pila em Brasil. Sai, pila aí. Vai! Vambora, vambora. Peraí, 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 que o Zanete me empurrou tudo ali. One, two, three, go! Gabriel 06 já falou assim, como eu vou... E aí, Ulisses? Mano, vocês tão... Vocês tão muito acelerados. E aí, agora eu consegui pular. Ih! Mano! Olha, fumei pneu. Não? Não? Parou. Parou. Fumei pneu aqui, eu levei, Zanete. Já era. Pois é, eu já tava chorando por causa disso. Pois é, o bom é que eu consegui, né, paizão? O bom é que eu tô... Olha pra você ver. Tô bem, tô bem. Vambora. O Ulisses é muito sujo, mano. Não vale charlatanício, viu, Piran Brasil. Eu não fiz nada, mano. Ah, não, cê não me... Olha, falar de... Aí, só falar de charlatanício com o cara mais eu rodar, mano, olha. Cara, sujo, velho. Nunca te empurrei, nunca nem vi. Ah, então eu não posso te empurrar. Beleza. Como é que o cara entra no molho? Ai, Zanete, mano. Mano. Só o laraco sujo. No três, hein. Que temporada ali? Nossa, como você... Ei, foi o Jace, foi o Jace. Ó, bora, bora. No três, hein. Ué, calma, ué. Ué, que isso? Não, tá valendo, tá valendo, não. Tá valendo, não. Que isso? Ué, olha os caras, mano. Todo mundo de sujo, velho. Só o laraco do fundo do Gold. Só o laraco do Gold. Vambora, não. De... Aí, não. Sai, Zanetinho. Tão querem te empurrar de 0,6. Ah, mano. Se você ficar na frente do 0,6 aí, eu te dou um real, hein, mano. Mas tem que ficar na frente o tempo todo. Beleza, Alex? Beleza? Eu vi um caindo lá. Cadê, mano? Os mano, velho? Só tá eu e o Pepe aqui. Ah, não. O Piranha Brasil tá ali também. Tá pronto? Tá bom, tá bom. Deu, deu, deu. Ô, 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 ô. Vamos, vamos, vamos. Ô, Piranha Brasil, você tá pegando mais velou que nós, hein, desse lado aí. Tá? Tô ligado, mas tá valendo. Um, dois, três. Ai, caramba, hein? Ô, barato, você me empurrando, mano. Isso é barato. Ai, do meu feio! Ah, que apontei, velho. Comaico, você deu um pouco. Ó, cima, galera. Tá com o frame. Que que é isso aí, ó? Que que é isso aí? Tô zoando. Quem levou foi o 0,6, viu, galera? 0,6. Acabou em três? Não. Pô, mano, 0,6 tá bacalhando o rolê, hein, velho. Foi você que empurrou ele. Você empurrou ele. Eu ia ganhar, você foi lá. Mas claro, ele meteu os freios original daquele carro lá. Ele meteu os freios original, né? Nada, aqui é corrida. Ô, mano. Sacanagem. Vamos lá, mais um, mais um. Mais um, porque o rolê tá insano. Posso se trocar de carro? Tá ruim, meu carro. Eu troco. Troca aí, é a última, meu. Troca aí. É a última. O 0,6 ganhar de novo é sacanagem. Então eu não vou trocar, não. O 0,6 vai rodar. Um, núcleo três, hein. Um, dois, três. Olha o piranha Brasil, mano. Como é que é safado. De um freio na minha... Ô, para ver como é que os caras saem passando, velho. O bom é que o 0,6 bateu no... Deu quem? É, é, é. Eu vi que você acelerou demais, mano. Eu também vi. Eu vi o negócio andando ali, hein. Ô, mano. Olha, esse aqui tá errado, ó. Ó, ó. Esse cabra aqui, ó. Esse cabra aqui tá errado, ó. É do Zainet. O carnet ajudou aqui. É do Zainet. É muito acelerado, mano. Eu não acelerei. Eu não acelerei. Só soltei o freio. Então vamos aqui. Vamos prestar atenção. Quem que tem mais aqui é o 0,6, né? É o 0,6. Ele já chegou a 3. Então, mano, infelizmente nós perdemos. Todo mundo perdeu. O 0,6 é o campeão do primeiro arremesso aqui na obra, beleza? E, mano, não se esqueça de passá-lo no canal do Max Power Boys, que ele tá quase chegando na minha inscrito, tá ligado? Vai lá, dá uma moral pra ele. Fala assim, sujão, seu sujo, tá ligado? Vai lá e comenta sujão. Vou tá dando coraçãozinho pra quem lá comentar sujão, porra? Eu tô com coração pra quem vim. E o Zainet. Hã? Vamos lá. O nome dessa série é Arremesso na Laje. É Arremesso na Laje. Cortei, hein. Arremesso na Laje. Arremesso na Laje, mas não é arremesso. Arremesso na Laje, gostei, mano. Arremesso na Laje, tamo junto. Não se esqueça de passar lá também no canal do Zaineteira, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou.